e galera tudo bem mais um dia mais um vídeo graças a deus quem ainda não está inscrito no canal se inscreve deixa o like toca o sininho de notificações para quando virem mais vídeos legais vocês poderem estar assistindo e no vídeo de hoje vou estar mostrando uma plantação de palmas que a gente tem tá muito bonita está grande como vocês podem ver e no tempo seco a gente dá para o gado agora não estamos cortando porque choveu e tem bastante capim paraivaca para o gado de pastar eu vou entrar aqui para dentro para mostrar melhor para você e vocês podem ver tá muito bonita bem grande é uma pequena rocinha de palma que a gente tem para alimentar as vacas no tempo seco e na seca não temos capim suficiente para para as vacas darem leite então a gente corta a palma das vagas e elas aumenta o leite que no tempo seco capim tá tá seco tá com pouco nutrientes aí o que que acontece a vaca diminui o leite com a palma a gente corta a palma pinica os pedacinhos pequenos para o gado não se engasgar né pinica pequeninho e dá para o gado com isso as vacas aumenta o leite e aqui tá precisando a gente fazer uma limpeza logo vamos roçar esse mato e deixar a palma mais limpa né que aqui tá tendo um pouco de mato devido às chuvas uma tá crescendo mas logo a gente vai roçando tá limpando para ficar melhor aqui ó e ela tem pés aqui tá bem grande né tem bastante palma e quando for na seca a gente vai cortar tá tá alimentando o gado e assim aumentando mais o leite é bastante palma aqui né tá bem grande muito bonita e aí e aí e aí é um alimento que o gado gosta muito um tempo seco não tem o capim não tem capim verde né só se tiver alguma irrigação alguma coisa para o capim ficar ver mais se não for não tem capim verde aí a gente dá a palma o resíduo às vezes dá um pouco de milho mistura para poder a vaca dar mais leite né que ela diminui bastante o leite mas com esses alimentos ela aumenta mais o leite vai conservando e isso aqui ela já tá boa de fazer mudas a fazer mudas que tudo mudas essas palmas aqui essas folhas tudo para fazer mudas plantar em outro terreno para aumentar a área em breve a gente bastante vai estar plantando mais para no tempo seco ter bastante para cada para o gado e é isso galera choveu né criou bastante água tá bem verdinha a palma como vocês podem ver tá bem cheinha e é isso galera deixa o like curte a gente segue a gente se inscreve e compartilhe com seus amigos